O sinal é dado por um e depois pelo segundo cão do corpo de bombeiros. Os dois indicam que nesse ponto pode existir uma vítima soterrada. Depois disso, começam as escavações. Neste outro local, horas depois do alerta do pastor alemão Darth Vader, o corpo de uma senhora que era acamada foi encontrado. Nos primeiros dias, quando a possibilidade de encontrar sobreviventes era maior, os trabalhos eram com ferramentas manuais. Agora são as máquinas que ajudam a revirar a terra em busca de desaparecidos. Onde os cães marcaram, outros cães também reforçaram essa marcação e após a escavação, foram encontradas as vítimas ali naquele local. Então, de suma importância essa atuação dos cães, uma vez que o terreno para ser buscado era muito grande. Existia uma infinidade de locais que poderiam estar essas vítimas. E com a indicação do cão, direciona os trabalhos da remoção, otimizando muito o nosso trabalho. Quatro homens e três cães do Corpo de Bombeiros de Goiás seguem trabalhando nas buscas por desaparecidos em Petrópolis. A confiança entre condutor e cão é fundamental para um trabalho de sucesso. A gente chama isso de binômio, né? Essa interação entre homem e cão para exercer uma atividade só como se fossem quase um, né? É uma ferramenta extremamente importante, mas a gente tem essa bênção de Deus, né? Que é poder trabalhar com um animal, esse ser vivo e ter tanta relação. A tragédia que devastou a cidade de Petrópolis, região do Rio de Janeiro, há quase duas semanas, deixou mais de 200 mortos e ainda tem cerca de 20 desaparecidos. A chuva deu uma trégua. Cristal, Afra e Darth Vader receberam uma nova missão. Tentar encontrar desaparecidos no rio que corta a cidade. Há vítimas ainda reclamadas, né? Vítimas que estão desaparecidas, seus familiares reportaram isso aí às autoridades. E nós vamos fazer essa nova incursão aí num terreno diferente, né? Um terreno aquático. Há probabilidade dessas vítimas estarem presas ali, engarranchadas. Essa possibilidade, então, nós queremos eliminar todas essas áreas. Então, os cães já estão fazendo isso agora nesse momento. Nós vamos deslocar lá para o local que vão ser designados. E aí vamos começar, vamos iniciar essa busca pela margem do rio. Já são quase 10 dias longe de casa. E a equipe do Corpo de Bombeiros de Goiás ainda não tem previsão para voltar. A saudade da família é grande, mas a missão é mais importante nesse momento. A saudade de quem a gente ama é do dia que a gente monta a mala e vem. Mas a gente sabe que é para um bem maior, a família entende e dá muito apoio. Enquanto precisar de vocês aí, vai ficar firme. Sempre prontos.